Seu cubo mágico aí caiu, saiu uma peça, desmontou e você tá tendo dificuldade de remontar, é difícil mesmo, mas eu vou te ensinar nesse vídeo como remontar o seu cubo mágico 2x2. Vem comigo! Fala cubistas de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal O Cubo. Meu nome é Adel Fonseca, você já sabe disso, eu sou seu professor de cubo mágico e hoje eu vou te ajudar a como remontar seu cubo mágico 2x2. Esse aqui é um dos piores puzzles pra você remontar se sair alguma peça. E é bem comum que quando sai alguma peça, então, sei lá, o cubo cai no chão e desmonta todo, você achar que quebrou, mas não quebrou, cara. Pra quebrar um cubo mágico é muito difícil, um cubo mágico bom, de qualidade. Então, quando desmonta aqui, não quer dizer que ele quebrou, tá bom? Os cubos mágicos são feitos pra desmontar, assim, pra poder limpar, lubrificar. Então, eu vou te ensinar aqui como remontar seu cubo mágico 2x2, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E se você não tem um 2x2 aí pra se desmontar e você aprender como montar nesse vídeo, vai lá no site da Cubo Brasil, garante seu 2x2, clica no link que tá aqui na descrição pra comprar seu 2x2 lá no site deles. Beleza? São parceiros aqui do canal Loja de Confiança. Agora, partiu pro conteúdo. Vamos lá, galera. O cubo 2x2, ele é um cubo bem instável e é bem comum se ele não tiver regulado certinho ele ficar desmontando. Então, vamos lá. Aqui o cubo tá montado, né? Eu vou desmontar. Caso você queira desmontar pra poder, pô, limpar ele, lubrificar, velho, comece tirando uma peça aqui, ó, de canto. Dá uma lateralizada nela aqui, ó. Vai dando uma entortada de janela e vai saindo, beleza? Eu vou desmontar aqui e eu vou te mostrar como é que a gente monta o cubo mágico 2x2. Os cubos mágicos 2x2, no geral, eles têm sempre o mesmo padrão de peça, tá? Pode ser que as peças do seu puzzle sejam um pouco diferentes aqui das do meu, mas no geral, cara, tem o mesmo tipo de peça. De repente, a peça do seu puzzle aí não é branca, é preta, pô, essa vai ser uma diferença mínima, né? Mas vai dar pra remontar com certeza aqui. Eu vou te mostrar o método. Primeira coisa, se o cubo aí desmontou, cara, vamos aqui separar os tipos de peça, tá? Ó, essas peças gigantescas aqui, que são os cantos, deixa pra um lado. Essas outras pecinhas aqui, que a gente chama de meios, vou deixar pra cá, no meio mesmo, ó. Tirar todas as peças de meio aqui. Então, é bem importante que antes de você remontar qualquer puzzle, você separe os tipos de peça, tá? Esse meu puzzle tá até meio melado, que tá lubrificado, cara. Mas o tutorial é a coisa mais importante. Vamos seguir aqui. Ó, tirei todas as peças. Então, veja que aqui a gente tem três tipos de peça no nosso cubo mágico 2x2. A gente tem essa peça aqui, o core, né? O core, o nosso, ali, a alma dos puzzles. Isso aqui que dá estabilidade, tudo bem? As peças de meio. Essas peças aqui, galera, elas fazem a função dessa peça aqui no cubo mágico 3x3. No cubo mágico 2x2, a gente não tem peça de meio, né? Só tem peças de canto. Mas a gente precisa desse tipo de peça pra dar estabilidade. Então, tem vários desses tipos de peças aqui que não são vistas quando o cubo tá montado, mas isso aqui garante que o cubo tenha estabilidade, porque o 2x2 é um cubo bem instável, tá? O cubo 3 é estável porque tem esse tipo de peça aqui, que junto com o core dá uma estabilidade. E a gente tem esse tipo de peça aqui, que são as peças de canto, beleza? Porém, a chave aqui, e que muita gente erra, é que nessas peças de meio tem um outro tipo de peça. Vê aqui, a gente tem esse tipo de peça aqui, olha só como é esse arco dela aqui. E a gente tem outro tipo de peça de meio. Vê que ela tem esse arco, mas tem essas duas partezinhas aqui mais projetadas. Cara, a gente vai querer selecionar três peças, em qualquer 2x2 vai ter três peças assim de meio, que são diferentes, tem essas partezinhas mais projetadas. Bora procurar aqui, ó, já achei outra, bem aqui, e a gente vai querer separar ela das outras, tá? Então, ó, isso aqui é normal, isso aqui é normal. Vamos ver onde é que está a outra peça diferente, achei, ó. Sempre no 2x2 vai ter três peças diferentes, e essas peças são bem importantes, tá? Para você que não notou a diferença, ó, uma peça de meio normal, certo? Olha como é o arco dela aqui, beleza? E agora a peça é diferente. Vê que ela tem uma partezinha a mais, né? Separou essa partezinha a mais, vamos começar a montar. E a gente vai começar justamente por essa partezinha. Como o cubo mágico, eu te falei, o cubo mágico 2x2 é instável, a gente precisa dar uma estabilidade a mais para ele. E são essas peças que dão essa estabilidade, tá? A gente vai começar, ó, colocando essa peça aqui em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui, ó, entre esses dois, esses dois centros, né? Eu gosto de, com o meu dedão e o meu indicador, puxar um pouco aqui a camada, e aí com um pouquinho de força eu encaixo, tudo bem? Encaixei a primeira peça, logo do lado dela a gente vai encaixar a outra peça diferente, tá? Vê que tem essas ranhuras aqui, é onde essas partes extras aqui vão ser encaixadas. Eu vou encaixar aqui, uma peça do lado da outra. Depois que eu encaixei essas duas peças aqui, qual é a ideia dessas três peças diferentes? A gente vai ter uma peça encaixada bem aqui, e essas três peças diferentes, elas vão ficar encaixadas uma aqui, uma aqui e uma aqui, abraçando a peça que estiver encaixada bem aqui. Isso vai travar essa peça e vai dar uma estabilidade extra para o 2x2, tudo bem? Então a gente vai encaixar uma peça bem aqui, e agora finalizar com o outro meio diferente, tudo bem? Olha só, eu vou pegar qualquer peça, eu vou pegar uma peça que tenha branco aqui, eu vou encaixar nesse espaço que foi formado, olha só, beleza? Encaixei, e agora a gente vai travar essa peça, colocando o último meio diferente aqui. Isso é um pouco difícil, tá? Mas força aí que você consegue, ó, tentar encaixar meio que de lado aqui, essa parte é meio chata mesmo, tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Talvez precise até um pouco de força, mas relaxa que essas peças são bem resistentes, tá? Deixa eu ver aqui, ó, encaixar dessa forma, cara, é difícil. Isso aqui é difícil de fazer. Vamos lá? Ah, consegui encaixar. Rapaz, complicado, hein? Complicadinho, mas pronto, consegui encaixar a peça. Olha só, a peça está encaixada, dá um pouco de trabalho mesmo. Mas, ó, outra dica, se está muito apertado aqui, de repente dá uma afrouxada nesses parafusos aqui, pode facilitar seu trabalho, tá? Um erro comum que a galera comete é encaixar, não selecionar esses três meios diferentes e aí sair encaixando eles em qualquer lugar. Quando você encaixa isso aqui em qualquer lugar, não encaixa em volta de uma peça só, o seu combo vai ficar travado. Então é bem comum que a pessoa monte aí o 2x2 e aí, pô, no final está travando uma camada. É porque você fez isso, entendeu? Não selecionou as peças certas e encaixou elas aqui em volta de uma peça só. Esse é o certo, né? Encaixar em volta de uma peça só. Quando você não faz isso, o seu puzzle vai travar, tudo bem? Então essa aqui é a primeira parte, a parte mais importante. E agora vamos dar continuidade. Agora a gente vai, ó, encaixar outro meio aqui do lado para continuar encaixando as peças. Agora os meios vão ser todos normais e para você encaixar, ó, só você colocar ele aqui entre 200, trazer ele para a posição e pronto. Encaixei outro meio bem aqui, abri um espaço, vou encaixar outra peça. Peça que fica do lado dessa é uma que tem branco e laranja. Ó, essa aqui, branco e laranja. E eu vou encaixar bem aqui, pá. Não tem muito erro, tá, galera? Encaixei. Vou segurar aqui, ó, com as minhas duas mãos. Encaixar outra peça de meio aqui. E assim a gente vai ir finalizando a primeira camada, tá? Olha só. Encaixei outra peça de meio. E aí formou um espaço aqui, um espaço aqui que a gente vai colocar as peças, beleza? Peça que fica aqui é uma peça que tem azul e branco. Bora ver? Essa peça aqui, ó, azul e branco. Encaixei aqui. E nesse último espaço, outra peça que tem, ó, vermelho, verde e branco, que é essa peça aqui. Beleza, olha só. Finalizamos a primeira camada. Toma cuidado que aqui o puzzle está instável ainda, tá? Qual é o próximo passo? A gente encaixar meios aqui nesses vãos, tudo bem? Ó, igual esse aqui está encaixado. Vamos pegar o meio, ó. Peguei o meio. Tem esse vãozinho? Eu vou encaixar a peça meio que assim, meio que em pé. Olha só. Meio que em pé. Vou encaixar aqui. Olha só como fica no espaço certinho. Próximo espaço, vou pegar mais uma peça e encaixar. Olha só. Estou tentando encaixar deitado, não está dando certo. Tem que encaixar em pé, ó. Ó. Encaixei em pé, deu certo. Última peça. Ó, tem que encaixar em pé, não deitado. Em pé. E pronto. Olha só como está ficando o nosso comático 2x2. Agora falta só a finalização aqui da última camada, né? Para começar a finalizar, a gente vai encaixar uma peça de meio aqui, certo? Peguei uma peça de meio. E, ó, puxa aqui, dá uma puxadinha na camada, se for difícil. Talvez precise de um pouquinho de força, tá? Ó, encaixa o meio de lado aqui. E pronto. Entrou. Vou colocar a peça aqui. Peça laranja e azul. Ó, laranja e azul. Coloquei aqui. Coloquei a peça. E agora eu vou ter, encaixei a peça, tem um meio bem aqui. Eu vou ter que encaixar outro meio bem aqui nessa parte. Olha só. Peguei o meio. E eu vou encaixar ele bem aqui. Tudo bem? E agora eu vou continuar montando. Colocar outra peça aqui. Beleza? E agora, encaixar mais o meio bem aqui. Vamos lá. Vê que não é difícil, mas tem seus processos, né? Olha só. Encaixei o meio. Vê que não é complicado, mas tem que fazer os processos certinho e é meio chato. Agora, falta só finalizar o nosso cubo mágico 2x2. E faltam duas peças de canto. A dica é colocar essas duas peças aqui ao mesmo tempo, tá? Faltam dois cantos e um meio. O que a gente vai fazer? Vou unir essas duas peças aqui, deixando elas de modo como elas vão ficar, ó. Amarelo com amarelo, verde com verde. Seguro elas com uma mão. E eu tenho que encaixar o meio bem aqui. Certo, ó. Como que eu vou fazer? Deixo o meio aqui deitado. E eu vou encaixá-lo bem aqui. Olha só. Ficou dessa forma. E eu vou encaixar aqui agora. Vê que parece até que não dá. Tem um espaço bem pequeno aqui, mas relaxa que vai dar. Tudo bem? Eu vou, ó, alinhar aqui. Vou deixar meio de lado essa camada, ó. E eu vou encaixar, tá? Talvez precise fazer um pouco de força. Mas, relaxa que as peças são resistentes, ó. Fiz um pouquinho de força e pronto. Já consegui finalizar meu cubo mágico 2x2. Ele tá totalmente funcional. E uma camada tá travando. Tá tudo certo. Você aprendeu como montar o cubo mágico 2x2. Isso é tudo que você precisa pra montar um 2x2. Talvez, como eu falei, as peças do seu sejam um pouco diferentes. Mas a lógica de remontagem é a mesma, tá? Esse conhecimento é útil pra quando uma peça sair do seu puzzle. Você saber como remontar, como colocá-la certinho. E também, se você quiser desmontar ele pra poder limpar, lubrificar. E depois de remontar de novo. Agora você já sabe como fazer. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Já deixa seu like e se inscreve no canal pra mais tutoriais de 2x2. De cubo mágico e de diversos outros puzzles. E é isso, galera. Valeu demais. Meu nome é Adel Fonseca. Esse aqui é o canal O Cubo. E falou. Até o próximo vídeo.